O tempo está passando Alguns olham pra você e dizem, olha lá o fracassado O teu semblante abatido denuncia que estás sendo provado Alguns entram na igreja e não sentam do teu lado Com seus ternos elegantes, seus perfumes importados Eles não têm nem mesmo a coragem de te cumprimentar Com a paz do Senhor Com a paz do Senhor Mas eu fico imaginando o Deus olhando pra você E te dizendo, filho, não se preocupe, eles não sabem o que vou fazer Eu vou te levantar das cinzas, vou te exaltar Eu vou trocar as tuas vestes, eu vou te honrar Eu vou provar ao mundo inteiro, tudo vai mudar E aqueles que te humilharam irão aprender Que não se deve tocar em nenhum dos meus ungidos A página vai virar A página vai virar A história vai mudar Você não está vencido Não está vencido A lágrima vai cessar O sorriso irá voltar Você não está esquecido Este vento vai passar Deus vai se manifestar No meio do retemunho Não estou dizendo que o crente não possa prosperar Mas quando Deus te exaltar Cuidado como você vai se comportar Deus não te exaltou pra humilhar o teu irmão Pelo contrário, aprenda a estender a mão E levantar aquele que está no chão Você não sabe que o ouro pra poder brilhar Antes passa pelo fogo pra purificar Retirar as impurezas e então mostrar O brilho da glória de Deus Ele não te esqueceu Ele não te esqueceu A página vai virar A página vai virar A história vai virar Você não está vencido Não está vencido A lágrima vai cessar O sorriso irá voltar Você não está esquecido Este vento vai passar Este vento vai passar Deus vai se manifestar No meio do Eternoinho A página vai virar A história vai mudar Você não está vencido Você não está vencido A lágrima vai cessar O sorriso irá voltar Você não está esquecido Este vento vai passar Deus vai se manifestar Deus vai se manifestar No meio do Eternoinho